Rebola 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 Vem cá, menina, já que tudo se reforma Então me levar a obra que era o que você passava Eu adicino a menina, rebola embaixo, essa me cancha Eu acho que não para de recolhar Rebola, 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 menina, rebola Já que tudo se reforma, eu quero ver você dançar Rebola, 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 bola, bola, bola Para de cima, já que bate a pele, a pele é de andar Rebota a mão no joelhinho, rebola, bola Rebadecendo devagar Rebida a senhora, bota a linha, bota Quero me dar a senhora, sentar, sentar Rebota a mão no joelhinho, rebola, bola Rebadecendo devagar Rebida a senhora, bota a linha, bota Rebota a senhora, bota a linha, bota a linha, bota a linha, bota BO one definição A JAVA, Bota a linha, bota bota, bota a linha, bota, lei Aеля, Bota a linha, bota, ra sare a duas Graças a Deus, eu sei que é por fim